Música Neste vídeo, vamos fazer a recarga do cartucho 85A. Primeiramente você solta esse parafuso da tampa. Retire, é somente um parafuso. Fazendo este movimento você separa as duas peças. Agora vamos tirar a tampa do rolo magnético. Em seguida você retire, retire o rolo magnético. Para fazer a limpeza do cartucho você deve retirar a lâmina dosadora. Música Essa lâmina fica fixada por apenas dois parafus. Música Música Agora vamos fazer a limpeza do reservatório toner velho e do cilindro. Primeiramente você tira o cilindro. Música Com o álcool isopropílico, você deve fazer a limpeza dos cartuchos. Música 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 Com o contonete você irá limpar os contatos do PCR. Música Com o uso, a lâmina coletora tende a perder a pressão. Você deverá voltar nela. Música Agora vamos limpar o PCR. Primeiramente vamos limpar as pontas onde contém graxa. Com um pano com álcool isopropílico. Agora você limpa o rolo PCR. Música Na sequência vamos limpar o cilindro. Música Agora vamos limpar o magnético. Para uma melhor limpeza você deverá usar um pano úmido com benzina retificada. Música Agora vamos fazer a limpeza da lâmina dosadora. Que você irá usar um pano úmido com álcool isopropílico. Você deverá limpar bem essa parte de trás da lâmina. Pois ela contém uma fita adesiva no qual faz a vedação para não vazar toner do cartucho. Música Você deverá limpar muito bem essa parte do reservatório. Pois é onde a lâmina dosadora fica colada. Música Agora vamos começar a fazer a montagem do cartucho. Primeiramente você deverá passar pinar na lâmina para facilitar a movimentação dos cilindros. Vamos colocar o PCR. Música Logo após o cilindro. Música Coloque esta tampa para você testar a movimentação do cilindro. Música Você não deverá deixar nenhuma marca no PCR. Pois esta mesma repetirão nas cópias. Música Vamos colocar a lâmina no seu lugar. Música Você deverá pressionar a lâmina para que a fita adesiva fixe ao cartucho. Música Para a impressão perfeita da sua copiadora ou impressora. Você deverá usar um toner específico do seu equipamento. Música Para que o toner assente dentro do reservatório. Você deverá dar algumas batidinhas com o dedo. Música Música Vamos colocar a ponta do rolo magnético. Música Em seguida, coloque a tampa. Música 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 Retire a tampa que você colocou anteriormente. Música Finalizando, vamos unir as partes. Música Coloque a tampa. Música Com o machado de fenda, volte a mola ao seu lugar. Música Para finalizar a recarga, troque o chique. Música Esta foi a recarga do cartucho 85A. Música 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 Música